Boa noite galera, admiradores do canal, estamos aqui mais uma vez, belíssimo carro, Volkswagen Voyage 2011-12, acabamos de instalar esse belíssimo produto, com acabamento de moldura em black piano, pessoal, todo mundo sabe, vem os botões aqui do vidro elétrico, na parte de cima, com a moldura original, e a gente acaba deslocando eles aqui para baixo, os vidros, show de bola, essa moldura tem acabamento bem legal, e o quarto vidro, que seria o quarto botão, que seria o botão de travar os botões traseiros, a gente acaba deslocando um espaço que não vem nada aqui, que seria a luz de bloquear os botões traseiros, isso fica bem legal, e ali embaixo também, vocês podem ver ali, Então, fica bem top, agora a gente vai voltar aqui a mídia, pessoal, vou voltar a explicação aqui para vocês, posicionar a minha lâmpada, que a gente acabou o serviço meio de noite, isso aqui é uma particularidade nossa, ninguém nunca habilitava esse botão aqui, nós passamos a fazer faz um tempo, né, bem legal, fecha o porta da luva, meio que esconde, voltando a central aqui, pessoal, essa central multimídia tem um processador quadricol, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash, é uma das poucas que tem o touch de vidro, Android 10, o layout dela é esse, ó, bem fácil de utilizar, você pode baixar qualquer aplicativo na sua Play Store, estamos também em câmera de ré, vamos colocar aqui, ó, aplicativo como YouTube, ó, basta que tem a internet, né, vamos ver se eu clarei melhor aqui, ó, vamos pegar um vídeo qualquer aqui, por exemplo, esse, ó, que pena que acabamos a noite, para vocês não conseguirem ver essa moldura como riqueza de detalhes, esse Black Piano fica sensacional, o central multimídia fica bem rente aqui a tela, meio que é uma borda infinita, aí você clica aqui, avança o vídeo, ó, eu posso dar um expandir, aqui, ó, aplicativo, uso normal do YouTube, aqui também nós temos a divisão de tela, ó, seguro, arrasto para o lado, e venho aqui, vou abrir o Waze, que aí fica Waze e YouTube, ó, isso é bem legal também, ó, eu posso dar um Play, posso dar no mapa e no vídeo, ó, o YouTube, o Waze vai enquadrar aqui ainda, ó, isso aí, ó, aqui também nós temos a TV digital por aplicativo, nós instalamos, ó, se eu aguardar abrir o canal ali, ó, então eu venho aqui e faço isso, ó, ele vai expandir a tela, isso vai carregar rápido aqui o canal, então eu vou dar um entrar, TV aberta, TV aberta, eu posso ter a variedade de filmes, canais fechados, vou pegar a TV aberta aqui, ó, vou pegar aqui qualquer canal, ó, SBT, Depende muito da velocidade da internet, ver se ele vai abrir rápido aqui, se não vai pegar um outro SBT aqui, SBT HD, aí, ó, show do milhão, aí, eu vou expandir, uma qualidade mais sensacional, ó, que legal, pessoal, que mais, e é isso, pessoal, dúvida para mais informações, é só entrar em contato, siga a gente nas nossas redes sociais, por esse vídeo é só, estamos encerrando as atividades de hoje, já são quase nove horas, forte abraço a todos, fiquem com Deus aí, e até a próxima. E aí, E aí,